E aí galera, voltamos aí com o Doubtlands. Para quem não conhece o jogo, vem da mesma franquinha de Monster Hunter, e hoje vem da parte de Doubtlands. Conhecemos aí um pouco, mas tomamos o primeiro monstro no começo, e hoje vamos completar as missão. O jogo é RPG Ação Aventura Online. Hoje a gente vai continuar, é de noite, tem o pessoal ali falando, alguém fala espanhol, alguém aí vai aceitar um desafio? Nunca parar de treinar. Vamos lá, vamos fazer as novas missões. Vamos lá, Skipper. Inicia a caçada. Inicia a caçada. Inicia a caçada. É o que? Um grifo? Asas de Fúria. Partida encontrada. Persegui o Strike um jovem. Partindo em 16, 15, 14, 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 5, 4, 3, 2. É isso aí galera. Já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o segredo das notificações. É isso aí. 15 minutos de gameplay em Doubtlands. Vamos lá. Vamos matar mais um monte de monstro. Isso aí. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Aí minha nova espada Excalibur. Aí sim. Daria pra modificar nada. Tem um equipamento ali. Tá bom. RT. Vamos lá. Tô esperando. Conshell. Conshell. É isso aí. Conshell, Whitemeister e Zhongguin. Vamos lá. 3, 2, 1. É isso aí. Agora vamos lá. Vamos ver o que que nos acontece aqui. Nesse novo mundo. Vai eu e mais dois escaras. Todo mundo tá quase. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Muita vida. Tem que correr. Eu quero isso. Eu quero pra onde eu vou. Deve ter uma espada tal de widespread. Ou você vai Demon 연� signing. O que uma espada tal da afira talvez não tenha sido independente. Uma espada que vai perder muitorobeiro e tudo bem. sai sai errou trocha Mata ele vai pro mafo sai da meia você é retardado você não sabe matar ninguém fica atrás dele não seu idiota você quase me enregaçou só na buzeira o canal do chefe ataca por trás calma só arara velho só pomba rola morra morra corre ai pegou nossa nossa tomei na cara vai 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 nossa tomei nossa tomei grandão vai tá virando macho agora? o que é isso aqui? vai gente Para esses players aí eu não faço nada. Surgiu, safado. Vambora, vambora, vambora. Que isso? Eu quero um Chaser. Que da hora. Hehehe, obrigado. Você me ajudou. O que é que é isso? O que é isso? Ai, o bicho. Eu quero matar. Morre. Eu quero. Eu quero eles. Ali o bicho. Corre. Vem aqui, Dumbledore. Nossa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou pegando alguma coisa. Oi? Vai para lá. O que é isso? O que é isso? Está toda a cor que faz isso, arado. Morra. Morra. Parece que... Ele está vindo. Sai daqui! Goku fazia coruja, meio chique, sai da frente, não sei se os caras saibam e não saem, não sei se os caras saibam, não sei se o cara tá garrida, não sei se o cara tá medo tem um problema de Eu queria o poder também. Agora que eu estou liberando meu poder, nossa. Ae, matamos. Morra, morra seu verbo miserável. Caçada completa. Ae, S+. Seu Rank, eu sou Zika. Eita, Rank da equipe S.S. Eu sou muito bom, rapaz. É isso aí. Invasivo, Slayer, quebrador, inabalável. Eita, só coisa boa. É isso aí. Curte e compartilha aí, Dautlens. Quem quiser jogar aí, já adiciona aí com o Shell. Acho que eu ia jogar de novo. O cara gostou demais. Ah, moleque. Junte-se ao culto. Junte-se aos ocultos. E filtre-se ocultamente. Adentre. Rasgante. Adentre e rasgante. Eu quero rasgar o rasgante. Olá, eu sou o Mossoró. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olha. Cavaleiro Zodíaco. Meu Deus, socorro. Olá, olá. Olá, Mossoró. De novo mesmo. Eu peguei, eu peguei. Ah, plantino, não sei das quantas. Sai folgado, hein. Ah, eu tenho que pegar planta? Eu tenho um monte. Vamos ali. E aí, velho. E aí, Chupim. Forja de requinte, não sei o que. Ah, agora eu vou melhorar minha roupa. Vou melhorar a roupa. Vou melhorar a roupa. Vou melhorar a roupa. Roupa, roupa, roupa. Vamos pegar uma armadura. Opa, aqui. Vou pegar uma roupa. É, vocês trabalham com a armadura? Sim? Então vamos lá. Eu quero uma carça. Não, eu quero uma roupa. Não tem roupa. Não tem roupa. Melhorar. Ah, tá. Melhorar. Então tá melhorar não? Só tem esse. Só mais vinte. De oitenta vai pra... Oxe. Ah é, oitenta e oito. Coloquei mais vinte. Que basta, hein. Eu tenho três de um. Tá bom, né. Vai virar mágica. Vai virar mágica. Tem isso. Não cria mais. Nível máximo atingido. Eu queria fazer oitenta. Não faz? Arguenta. 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 Você faz isso? Tá bom? Ei, moço. Eu quero uma armadilha. Ah, mulher. Ah, tinha um babaca aqui. Eu quero uma roupa bem gostosa. E rosa. Tá? Gosto de rosa. Não. Gosto de rosa. Tem rosa não? Uma brinda. De cinco vai pra vinte e sete. Ah. Não mudou nada. Vou mudar minha lag. E tem melhorado. Agora sim. Forjar. Deixa eu ver o que tem pra forjar. Não tem nada. De novo. Beleza. Tchau, gente. Um pouquinho. Agora eu vou lá. De baixo. Cadê a mulher? Eu preciso falar com você. Vai matar mais bicho. Ah. Ah, aí você está. Não está estranho. Não vou dar uma conhecida aqui por enquanto. Pois não vai dar pra mim ir atrás de outro monstro, eu vou dar só uma conhecida aqui no campo aqui, eu vou subir aqui em cima. Tem um babaca lá em cima, eu vou subir lá pra ver o que aquele babaca tá aí. O idiota! Saudações Slayer! Meu nome é canal do Shell, rapaz, tem que ser o que? Eu queria uma abóbora. Uma abóbora. Não até fez. Não há nenhum núcleo. Pegaram o núcleo daqui? Ladrões! Eu ia roubar primeiro. Olha, tem outro negócio de monstro aqui. Que legal. É isso aí galera. Vou ficar por aqui. Cris HD. Vou ficar por aqui. Até a próxima. E tchau, tchau galera. Olha, ele tem os núcleos. Lanternos. Da hora. Eu não preciso. Bom, galera, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para serem notificados de todo o conteúdo do canal, tá galera? Muito obrigado por assistir até agora. E tchau, tchau. Fui galera. Esse daqui é... Doubtless. É isso aí. É nóis. Fui!